Salve, salve, rapaziada! Tavares 160 na área começando mais um vídeo aqui pra vocês, certo? Mano, hoje eu venho trazer, na verdade, aqui um vídeo de notícia e uma notícia boa, principalmente pra quem anda de moto, assim como eu, beleza? Eu fiz um vídeo anterior aí, já faz um tempinho, de algumas coisas que tinham alterado na habilitação e ajudava bastante quem andava de moto. Hoje eu venho trazer outra notícia que ajuda também bastante o pessoal que anda de moto, porque é sobre multa, mano, beleza? Tem algumas multas aí que não vai ter mais, tipo, ponto na carteira, isso ajuda muito, principalmente quem anda de moto sabe, sofre, mano. Tomou multa, uma multinha aqui, uma multinha, enquanto você vai ver, você já tá com a habilitação estourada. Principalmente pra quem trabalha com a multa aí, não pode ficar sem a habilitação, beleza? Já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito e me segue no meu Instagram, arroba Tavares 160. E vamos, vocês saberem o que tá acontecendo. Então, rapaziada, são novas leis aí que estão saindo e que vai beneficiar bastante quem anda de moto. Já teve alteração aí da habilitação, na verdade vai ter, né? Tem um prazo aí de 180 dias pra começar a valer. Essa daqui é a mesma coisa, vai começar a valer só em abril de 2021, beleza? Mas já tá tudo certo, já tá tudo aprovado, só esperar o prazo mesmo e já vai começar a valer. Eu até deixei já no celular aqui no esquema, pra mim não falar besteira e não errar, certo? Então vamos lá, tem nove multas agora que elas não vão dar ponto na carteira. Porque são multas que, tipo assim, não trazem nenhuma consequência, entendeu? Consequência que eu falo assim, não tem nenhum risco, sabe? De fazer mal a ninguém, são tipo mais administrativas. Ó, a primeira. Infração autossuspensiva. Infração autossuspensiva pra quem não sabe é o quê. Essa é multa que já, tipo, sua carteira de habilitação já fica caçada, tá ligado? Então essa não vai dar mais ponto. Até porque não tem sentido, né? Que sua carteira já vai ficar caçada. Dá ponto e não vai adiantar nada. Sua carteira já tá suspensa mesmo. Então essa já não vai dar mais. Outra. Quando as placas da moto ou do carro estiverem em desacordo com o contrato, tipo assim, bagulho de lacre, placa legível, essas coisas, você toma a multa. Você tem que pagar o dinheiro, tá ligado? Só que não vai ponto pra sua habilitação. Isso já adianta bastante. Querendo ou não, quem anda de moto sabe. Tem umas placas aí que só por Deus, mano. Então isso aí já não adianta, entendeu? Outra coisa. Conduzir veículo com cor é característica alterada. Tipo assim, sua moto, a minha moto é vermelha. Ela tá no documento vermelho, mas eu mudei a cor dela, tá azul. Tô andando com ela azul. Tô andando com ela dourada. Todo bonitão. Tô andando com a moto rebaixada, vai. Tem uns caras que rebaixam a moto. Ô carro. Entendeu? Eu vou tomar multa, vou ter que pagar. Mas isso não vai ter ponto na minha habilitação. Porque querendo ou não, pelo menos eu sou assim. Quando eu tomo uma multa, eu não penso tanto. Eu penso no valor que eu vou ter que pagar da multa. Mas é ruim, é ruim. Mas eu penso mais nos pontos da habilitação, tá ligado? Porque eu não quero perder minha habilitação. Então você pensa assim, ah, tomei duas. Ah, se eu não tomar outra, já vai ficar meio difícil. Entendeu? Então eu penso bastante assim. Eu acho que essas coisas ajudam pra caramba quem anda de moto. Porque, mano, moto é fácil de tomar multa, velho. Moto é fácil de tomar multa. Queira ou não queira, é muito fácil de tomar multa. Outra coisa, conduzir o veículo com bagulho de carga, tá ligado? Sem ter a permissão. Tipo assim, vai, você é motoboy, você trabalha lá em São Paulo. São Paulo tem muito isso. E você toma a multa. Porque você tá usando o baú, não tem o cadastro lá pra usar o baú e tal. Beleza, você toma uma multa, você vai ter que pagar. Só que você não toma ponto na habilitação, entendeu? Isso já ajuda bastante. Tem muito motoboy nessa situação aí, infelizmente. Aquilo documento não vale pra nada, mas tem que ter. Senão você toma a multa. Pelo menos pontos na carteira não vai ter que tomar. Porque tem gente que tira o ponto da habilitação, tá? Isso aí é fato. E aí você tem que pagar duas vezes a multa e pra tirar o ponto. Agora você não vai precisar pagar pra tirar o ponto, não. Se você só pagar a multa aí já era. Outra. Se você pilotar a moto ou dirigir o carro sem os documentos aí, Tipo, documento do carro, sem habilitação. Sem habilitação que eu falo só, sem o papel, tá? Você tem que ser habilitado, de qualquer maneira. E o carro tem que ter documento também, viu? Nesse caso aqui é só quando você anda sem o documento na mão. Tem o documento digital agora, até eu tenho aqui no meu celular. Inclusive da XR1 tem nenhum papel. Eu só ando com ele no celular. Mas se caso em abril de 2021 andar sem esse documento, sem ser no celular, sem ser no papel. Eu tomo a multa, pago até a multa. Mas... Eu não... Eu não levo o ponto na habilitação. Isso também já é um bom adiante. Isso aí acontece muito. Parece ser... Essas multas aí parecem ser simples. Mas é as que mais tomam. As mais simples é as que mais tomam, mano. Sério. São nove. Tem uma aqui de passageiro rodoviário. Não vai se enquadrar muito bem aqui. Quem anda de moto. Tô falando só as que se enquadra mais em moto. Registro de veículo zero carmo igual, meu. A minha XR1 eu tirei zero. Eu tinha um prazo aí pra tirar... Pra fazer o documento dela de 30 dias. Se não, eu tomava a multa. Agora, continua o prazo. Pra você fazer o registro dela. Dá só a moto zero carmo em 30 dias. Porém, você só toma a multa. Você não toma os pontos na habilitação. Entendeu? Isso também é simples. Mas acontece de monte, mano. De monte, de monte. E tem outras duas também. Que é pra você... Por você não ter dado baixa num veículo que deu perca total. Tá ligado? Você tem que dar baixa. Seja a moto, seja a carro. Isso, você tomava a multa. Mas eu acho que essas daí já são muito mais difíceis. E aí, gerava pontos. Só que agora não gera. Entendeu? Só gera a multa. E também por não alterar, tipo, o cadastro. Tipo, eu moro... Na cidade igual. Essa daqui é a cidade de Santo André. Eu moro em Santo André. Mudei pra São Bernardo. Não atualizou o cadastro. Isso dá multa. Mas dificilmente dá multa. Claro. Mas isso gerava ponto também. Agora não gera mais. Mas tecnicamente é isso. Bolsonaro que fez esses negócios. Entendeu? Então, ponto positivo aí, né? Nessa parte que ele fez. Ponto positivo, mano. Porque, querendo ou não, essas multinhas é básica. Mas quando você toma o ponto e vai somando, vai somando, você perde a habilitação, mano. E pra tirar a habilitação e fazer reciclagem é caro, mano. E é complicado. Demora. Se você trabalha com a moto, você se lasca. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é mais um vídeo de informação, rapaziada. Eu sempre fiz isso aí no canal. Vou continuar fazendo. E tamo junto. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. ArrobaTavari160. E é nóis. Vra. Fui.